Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Impactado CCT, trazendo para o canal a nova série nostálgica dos jogos de terror que marcaram a época do Playstation 1 e deixaram saudade. Títulos como Dino Crisis, Silent Hill e Resident Evil se tornaram grandes clássicos do terror do Playstation 1. Então vamos ver também outros games que também marcaram a memória dos jogadores. Agradeço a todos pela presença do canal, deixe o like e compartilhe. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Valeu! Os jogos de terror foram especialmente populares com o Playstation 1, console protagonista de uma das melhores fases do gênero dos anos 90. O videogame da Sony trouxe vários avanços tecnológicos que contribuíram para o crescimento dos jogos em geral, mas em especial os jogos de terror, que com os gráficos em 3D e cenas de computação gráfica e com atores reais, além de ter áudio dublado para os personagens, tudo isso colaborou para o surgimento de grandes séries de terror que mesmo virando franquias deixaram saudades até hoje e se tornaram grandes clássicos. Dino Crisis Após o sucesso de Resident Evil, a Capcom criou uma nova série com mecânicas semelhantes, porém mais voltada para a ação. Com o mesmo diretor, Shinji Mikami, Dino Crisis acompanha a protagonista Regina e uma equipe de três outros agentes em uma missão para investigar uma ilha onde um projeto secreto está sendo desenvolvido. Logo, eles descobrem que dinossauros estão sendo criados para serem usados como armas biológicas. Diferente dos zumbis, os dinossauros são velozes e há ainda o terror de ser perseguido por um tiranossauro rex durante o game. Dino Crisis também surpreendeu na época por usar gráficos totalmente em 3D ao invés dos cenários pré-riderizados de Resident Evil. O jogo também foi convertido para o Dream Quest e PC. Até hoje, os fãs da saga aguardam ansiosamente por um remake. Agradeço a todos pela presença no canal, deixe o like e compartilhe. Se inscreva no canal e compartilhe.